Capítulo 3 E agora, ó, esse é o pelotão do Chris, né? E eles estão com informações sobre a Ada A Ada Carla Aida, tá? Ó lá Como assim? Eu tô lá, mas eu tô aqui também Pelo amor de Deus Como assim, Brasil? E o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Por que que esses homens me odeiam tudo? Não fiz nada Tem alguma coisa aqui pra mim? Então ela tá tipo Mas não fiz nada O que eu fiz, gente? Eu não tenho nada a ver com isso, não Achei que tinha alguma coisa aqui Mas não tem, então bora O Fabusato perguntou por que que ela destrói o laboratório Eu acho que é por causa das criaturas que estão dentro do laboratório Tipo, quando ela saiu do laboratório Eu acho que ela não esperava que É... Da Wokes ia ter o mesmo destino de Raccoon City Então talvez pra... Pra acabar com aquelas criaturas, né? A Ada não sobe no pandinho A Ada não tem bom humor, gente Que nem o... Mesmo o Chris putaço Ele brincou no pandinho Tá? Queria só dizer isso pra vocês Que o Chris Que é o Chris Matador de casados Ele ainda brincou no pandinha Obrigada, Xande Muito obrigada aí pelo beat Ele falou que o mais legal desse jogo É a interseção dos personagens Eu acho muito incrível Eu particularmente acho bem incrível Ô, louco Olha os caras brincando aqui, mano Não ganha em serviço Do escorregador ela brinca? Agora não dá mais pra ir lá Mas o pandinho é mais bonitinho Olha, matar, coitado moço Desculpa, moço Então tá bom Lá vai vindo Ó, várias barraquinhas, gente Com uns coisinhas aqui, ó Aí, ó Me sentindo a 25 de março aqui, cara Legal Vai Vai Tem que dizer atrás A Giovanna falou que esse é um Resident Evil que a Aida não usa vestido e eu, particularmente, acho ótimo esse design da Aida. Eu acho muito legal esse visual dela, cara. Eu acho muito legal esse visual da Aida. Vai, 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 vai. Falta poreno aqui. Ai meu Deus. Esse monte de Estrelates não dá não. Vamos embora. Eu já falei do Estrelates, né? Que ele é uma das possíveis mutações depois que um Dioavo entra no processo de Crisálida. Então, eu falei mais sobre eles na campanha do Cris também. Que tem o maior número dessas mutações, né? E na campanha da Aida se repete bastante. E o Obitio. Olha o Obitio aí, gente. A gente enfrentou ele na campanha do Jake e da Sherry, né? Tem um tempo não. Tipo, eu não tenho tempo sem não. Aí o bicho... Ah, é? Mas eu quero que você brinque comigo. Mas eu quero brincar com você sim. Vai brincar comigo sim. Vai sim. Caraca, o negócio não me deu nem tempo, mano, de rodar aqui o bagulho. Vai. Vai, vai que tá. Noo, que show off, hein. Agora não, querido. Agora não, agora não tenho tempo pra você. Não tenho tempo pra sua palhaçada, pra sua espalhaçada, palhaço. VTzera essa Eida, né, gente? Ela é VTzera, ela. É, menina. É zumbi, é de uavo, é a porra toda. Mas o VTzera não desistiu, não. Ele não desistiu dela. E ela perdeu a chave. Aí vai o quê? Vamos tentar agora matar o VTzera. Sem alguma, tenho. Beleza. Deixa eu pegar as munícias aqui, gente, ó. Ó. Erra. Palhaçada, galera. Isso, deva... Ah! Ih, me travou. Me travou. Doutor Salvador me matou, não, pera. Bora. Ô. Peraí, deixa eu... Deixa eu fazer... Deixa eu juntar os zumbis. Ok, eu já me livro deles tudo. Vem, 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 vem. Minha flecha explosiva, tem. Tá. Sai. Boa. Nossa senhora, agora, hein? Ai, que merda. Ai, que merda. Que vacilo. Que vacilo. Que vacilo. Que vacilo. Que vacilo. Vambora. Tá, vamos. Oi. 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 Vai Eita Cadê ele? Pega a erva Isso Ai, não dá nem pra coisar agora Calma aí Vai, 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 vai Que o bicho tá puto Boa Aí, foi Só mais uma, que ódio, gente Tinha faltado só mais uma Dá pra acreditar Mas O Bitsvo ainda tá em jogo aqui, gente Ele só vai morrer mesmo Quando ele for destroçado, né? Lembrando que a palavra Bitsvo Significa assassinato em Em Sérvio, né? E ele é uma mutação muito difícil de controlar Então, tipo, ele não consegue distinguir aliado, né? De inimigo Então não dá pra controlar o Bitsvo Lá vai ele, viu? Que isso? Eu apertei o botão, você viu? Fez Tinha aparecido Valeu pelo Bits, Shand Ué, mas ele fez o De novo? Apertei É Um barulhinho Ah, meu Deus Eu apertei Não entendi não Tá bom E o Bitsvo Ele tem o coração dele Nessa serra aí, né? Que é meio que a mão De mão dele Que geçe Um SAM along Um Em Um 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 De novo Um Um E ele não desiste. Não, ele não desiste, gente. Meu Deus! Que violento. Coração na mão. A Príncia falou que ele tem o coração na mão. O Obito anda com o coração na mão. Gente, que inferno! Pô, eu apetei. Caraca! Nice. Tchau. Ah, tá. Peguei a mão. Peguei a mão mesmo. Foi. Que cara chaco. Então, eu acho que isso tem mais um minuto para você. E... Oh, meu Deus. Ai, que inferno! Ah, vai cagar! Ah, que raiva! Olha lá, estão perseguindo a Ada lá na... E ela tipo, meu Deus, eu tô perdendo meu tempo aqui, eu podia estar lá quebrando a cara da minha sósia! Tô aqui, caramba! Ai! Vai! Eu quero quebrar meu controle! Ela tá tipo, eu tô culpada! Tô culpada! E esse bicho me atrapalhando! Tô culpada! Tô culpada, querido! Eu tenho pressa, tenho coisa pra fazer, garoto! Tenho coisa! Diego! Obrigada pelo sub, viu? Dois meses, obrigada! Ai, descansar um pouco, pegar o metrô aqui, tá vazio, posso sentar! É bom, é bom, né gente, poder sentar no metrô, é muito bom, né? Quando você pode sentar no metrô, no ônibus, tá vazio... Ai, é muito bom! Não, eu não tenho flash explosiva! Tem alguma coisa pra cá? Não? Não? Então, vamos! Tia perguntou se eu tô jogando PS5? Não, estou jogando PS4! Olha lá, o avião do Leon! Barulho que a Sherry e o Jake não escutaram, mas tudo bem, né gente? Esse é o avião do Leon e da Helena, que eles estão chegando na China. Chegando daquele jeito, né? Daquele jeito! Bora! Pra cá? É, pra cá. Olha lá quem ela viu. Jake e Sherry. Agora ela vai ajudar a Sherry, né? Porque na campanha do Jake e da Sherry tem umas horas que a Sherry a salva pelo Miranha. Miranha era a Ada. E ele deve ser o host do Antibody do C-Virus. Então, ó... O Beatsfield já tá atrás deles de novo. Ou é outro Beatsfield também, né? Afinal de contas... E é tipo a Sherry, nossa, da onde veio? Alguém ajudando a gente, que milagre. Ah, Ada, eles são novatos, mas nem tanto assim também, né? Assim, nossa, como eles são novatos. Não é uma coisa que se diga, nossa, como eles são novatos. O Jake, ele é um mercenário. A Sherry, sim. A Sherry não tem tanta experiência, sim. Porque faz pouco tempo que ela tá trabalhando como agente, né? A Sherry tá começando agora. Ela é a Susana Vieira. Ela não tem paciência pra quem tá começando, não, gente. Ela não tem paciência pra quem tá começando. Já vai catando microfone. Já vai fazendo a entrevista dela. E a Sherry também não é nem uma boba, como disse o V.S. Black, né, gente? A Sherry, ela se vira há muitos anos já, né? Então... Ela praticamente cresceu sozinha, né? E isso? Hã? Aqui. Пfzuk. E burada? Não, ficouento aí, gente? Ó. Aqui, aqui. Tem um pouquinho de Slow. Bem, nãoματα. Não, nem meconsci�. A Sherry parece a Miley Cyrus com peruca. Ah, a Miley Cyrus tem um cabelo meio parecido, uma época, né? Com esse cabelo da Sherry aí, então. Ah, os moleque agora que se virem com os joavam, hein? Ó, legal que a Carla Radames fala Wesker Jr. também, só que as duas não conversaram sobre o Jake. Então, tipo, é legal como elas são parecidas, né? Elas são, elas estão aí amigas e rivais, né, gente? Elas têm pensamentos bem parecidos. Ele doutrinou a... O Derek Simmons doutrinou a Carla pra ser uma Ada mesmo, então. Ela ficou com... Todo o jeitão mesmo de uma Ada Wong, né? Espera aí. Queria pegar meus coibos. Ah, tá no máximo já de energia. Tô chegando. Calma, crianças. Calma aí, kids. Calma aí, kids. Lá vai ele. Foi. O... 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 O rato perguntou se o Resident Evil 6 realmente merece o tanto de críticas que ele teve. Eu acho que a intenção foi boa, mas é aquele negócio, né, gente? De boa intenção, o inferno tá cheio, saca? Tipo, ele foi um jogo que tentou agradar todo mundo. Ele tava indo na tendência. Eles acharam que era o que a galera queria. E, na verdade, eles não agradaram ninguém, né? Então... Acho que não é tão justificado também, esse ódio todo, não. Não sei. Nossa, o Jake, ele... Jake! Ai, meu Deus. Muito bom. Olha lá. E eles dizem que um herói pode nos salvar. Eu não quero estar aqui e esperar. A música do Homem-Aranha dos... Do... 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 Do Tobey Maguire ainda, gente. Desculpa. E aí, olha lá, olha lá. Fugindo do carro dela. Carro de 1 milhão de dólares. Reunião de Raccoon City. Maravilhoso. Tem o Asker Jr., tem a Sherry, tem o Leon. Só faltou a Claire nessa brincadeira. Só faltou a Sherry, né, nessa brincadeira toda aí. Caramba, gente. Se eu quisesse ver essa galera de Raccoon City, eu... Eu ligava pra eles, sabe? Ah, louco. Mas é legal. Pelo menos tem menções aqui, né, gente? As coisas e tal. É legal que tem umas menções, né? Então... Fanservice. Tem bastante fanservice nesse jogo, assim. Querendo ou não... Pode não ser bom, mas que tem, tem. Tá bom. Não, para a câmera de ficar focando no que eu não quero. Eu já sei que o objetivo é ali. A Emma falou... Só faltou a Claire pra reunião. E... E alguém falou que é legal... O Andy falou que é legal ver a Ada e a Sherry juntas. É, a gente não sabe o que a Ada... O que a Sherry sabe sobre a Ada, né? Se o Leon contou. Se a Claire contou. A gente não sabe exatamente, né? Mas... O Nitros falou... Enquanto isso, a Claire tava indo lá visitar o Barry. É verdade? 2013, a Claire... Já tá lá na casa dele. A gente não sabe o que aconteceu, mas ela já passou pela casa dele. A gente não sabe o que aconteceu, mas ela já tá lá na... Já foi lá na casa dele, já. Que é... Porque ela recebe um telefonema, né? No epílogo do Revelations 2. Falando... Ah, então o Chris tá na China? Tá, pede pro Pierce cuidar dele. E aí, tipo... Ela tava indo pra casa do Barry, né? Então... Um dia atrás isso já. E aí a gente não sabe... O que aconteceu nesta visita. A gente não sabe se a Natalex aprontou. A gente passa por aqui com o Chris, né? Na campanha do Chris, a gente pega três senhas pra entrar aqui, ó. Então aqui a gente tá indo inverso agora. E a gente vai ter que encontrar três senhas também com a Ada. Com o Chris, a gente enfrentou os Rasclapandi aqui, né? Tchau. Peguei uma. Peguei o QR Code aqui, gente. Só que aqui tem uns Rasclapandi também, meu Deus. Ó. Ai, como eu detesto esse bicho. Boa. Tem uma ali. Ah. 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 O Jota Coelho, ele falou que são os Ragatanga. É, são os Ragatanga. Mais uma. Tá. Beleza. E a outra... Ali na frente. Pra cá. Pra cá. Tá. Estaria para cá. Para lá. Para onde? Ele vai matar os Rasclapandi. Isso sim, querido. Opa. Enquanto. Ele vai matar os Rasclapandi. Show que é pra cá mesmo. E uma arma pra cá também. Aqui. 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 Gente, eu queria pedir para os moderadores avisarem aí, ajudarem quem tiver tendo estabilidade, porque aqui hoje tá tudo normal, tá? Eu até, para evitar problemas, eu diminuí a qualidade, então aqui não tá tendo estabilidade, tá bom? Então se os moderadores puderem ajudar aí, a galera, eu agradeço muito. O Dan falou que o Rasculapange, ele é a versão Chernobyl dos Regenerators. Nossa, assim, total, cara, total. Não poderia concordar mais. Pega fogo, cabaré. Não dá para pegar. Tá. Beleza. Para cá mesmo, né? Beleza. Não dá para pegar. Oh, filho Foi Belezinha Agora vamos embora Desse inferno aqui Por aqui Por aqui Por aqui Prontinho Vamos com as três senhas O Bruno perguntou Se esse porta-aviões Pra onde a Carla Tá indo Se é do Simmons mesmo Ou se foi roubado Então Não é explicado pra gente Isso, mas de qualquer forma É Ih, ela acabou de contaminar o Derek Falando nele Ela tá falando com o Simmons Isso, ele já foi injetado Com o C-Virus aprimorado Que a gente enfrenta lá Aquelas milhares de transformações dele Na 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 campanha do Leon, né Bora Ih, ó lá Eles já fizeram aquela Perseguição de carro Horrorosa, né E agora Eles viram a Ada Fugindo e acharam Que era a A Carla Tá latindo pra árvore Errada Porra Aí zoou, né Ele Pô Aí você Aí é zoos Porra Tá Tá, bora Eu prefiro E aí, como é que eles me viram? Nem eu tô me vendo. Nem eu tô me vendo e eles me viram, gente. Como assim? Eu não tava me vendo e eles me viram. Mas tudo bem. Tudo bom. Ok, né? Pô, aí zoou, hein? Eu não tava conseguindo me ver, mas eles me enxergaram. Tá bom, então. Obrigada por mantê-los ocupados. Autorando lá do lado do Chris e do Piers. E ela, tipo, ah... Caguei. Se vira aí, gente. Eu tô ocupada. Tô ocupada. Tô ocupada, querido. Tenho que ir atrás da minha sósia. Aí eles... Pô, mas eu também... Gente, então vamos se ajudar, galera. Vamos se ajudar aí, pô. É isso aí. Tá trabalhando nas sombras. É legal, né? Essa ideia de que os caras tão lá embaixo atirando e ela tá passando pelo duto de ventilação. Muito legal. Olha lá. Tá autorando. Mas ela podia ter falado, né? Galera, não sou eu, não. É uma sósia. Não fui eu, foi meu clone. Foi meu eu lírico. Galera falou que é o stealth finlandês de Taubaté. É porque outro dia, pra quem não entendeu a piada, outro dia apareceu aí um inscrito com inglês bem ruim. Tipo, dá pra ver que era brasileiro se passando por... Falou que era da Finlândia. Entendia tudo que eu falava em português, falou que era da Finlândia. Pronto. Clone com K. É, clone com K. Por isso que eu falo, gente, o chat daqui é o melhor que tem, né? Não adianta, não adianta. É, o Andy, ele relembrou muito bem que aqui tem um troféu quando você... Quando você passa aqui sem... Eita, bugou o cara. Ah, não era o outro. Quando você passa sem esses holofotes te verem, você pega um troféu. Você ganha um troféu por passar o stealth, né? E a bala comendo, e a bala comendo. Sai, gente, sai, gente. Tô culpada, tô culpada. Tem que buscar a minha soja. Tem que buscar a minha soja. Boa. Boa. Ok. O que é aquilo? Normais, beleza. Bora. A dor no rim de novo da Ada. A gente falou que a Ada com dor de barriga. É... Quem nunca, né, gente? Coitada, não parou nem pra... Pra ir no banheiro ainda? Vamos lá. Bom. Bom. Bom, bom, bom. Vou falar os testes. E aí, pra quem queria saber como é a Carla Radames, né? Lembrando que a Carla era a pesquisadora do C-Virus, né? Ó lá, a Carla era loira. Olha ela ali, do lado do Derek. Olha como ela era. E ela ficou igual a Ada. Agora eu entendo. Então, pra quem nunca tinha visto a Carla antes da transformação da Eliana... Da Eliana não, né? Do Derek Simons. Beleza renovada, né? Do programa da Eliana. Só que a família acabou de matar a Carla. A família acabou de matar. Então, tipo, a Carla foi uma vítima também. Foi uma vítima. Aos olhos da Ada, a Carla é uma vítima também, né? E aí, o Chris e o Piers acabaram de bater aquele papo não muito legal com a Carla. A Carla foi assassinada. E o Piers acabou de pegar aquela amostra do C-Virus aprimorado. Uma a Carla usou nela. A outra o Piers vai usar. E a outra foi usada no Derek. Eram três amostras no total, tá? O Tia Gamers falou que a Carla era a loira do Tia. Cara, ela era um prodígio, assim. Nível Rebecca Chambers. A Carla era uma desenvolvedora, uma virologista, né? Ela que desenvolveu o C-Virus. Enquanto isso, o Chris e o Piers estão indo lá tentar impedir o lançamento dos mísseis cheios de C-Virus, né? Aí que a gente pilotou caça, né? Eu não condeno suas ações, Carla. Mas, pelo menos, agora eu entendo. Ó, não condeno, mas entendo. Não concordo também, mas eu entendo. O Claudio perguntou por que a Carla morreu. Quem matou foi a família. Um cara da família atirou nela. Num helicóptero. E aí o Chris vai dar a notícia pro Leon de que a Aida morreu. Eu teria ajudado. Ótimo. Ó, ela se injetou com o C-Virus aprimorado. Então, uma foi com o Simmons, outra a Carla e a última o Piers, né? O C-Virus aprimorado é aquele que já tem os anticorpos do Jake. E agora a gente vai enfrentar a Carla. Ai, Carla, como você é burra. Podia ter contado com a ajuda da verdadeira Aida, sim, pô. Só que ela acha que, na verdade, ela é a Aida, né? Então, tipo... Ela acha que ela tá tendo muito sucesso. E, realmente, os planos dela tão indo bem, cara. O Clisma falou que parece a Eveline, esses vômitos, né? Parece mesmo. Lembra bastante mesmo, gente. A transformação da Eveline no final, da Eveline velha, né? Lembra bastante mesmo. A gente ainda não sabe o que que é o Mutamisseto, né? O Hideki perguntou se o C-Virus é pior que o G. É que o C-Virus tem o G. O C-Virus vai ser o C-Virus. E eu, Aida Wong, vou ser a C-Virus do mundo novo. O C-Virus! O Big Queen! O professor também joga, tá aí. Ele sempre... Falando que eu tô dando aula, mas ele que... Sempre ajuda a gente aí com essas questões de vírus e tal. E o C-Virus, inclusive, de acordo com o professor, também joga. Falando que é um vírus muito interessante, que é um vírus híbrido, né? Então, olha só. Aprendi com ele. Vest Black falou que essa parte é vergonha alheia e cringe. Sim, cara. Eu acho também. O que a gente acha? A gente não gosta muito, cara. O C-Virus. Ah, não dá pra eu pegar. Ah, dá sim. Aqui não dá, ok? Tá assim, pô. Não dá, não. Não dá, não dá. Agora dá. Aqui não dá o quê? Dá sim. Claro que dá. Sempre dá um jeito. Bora. Ó, lembra que o William Murphy não vira um trem? Sim. Então, a Carla vira um prédio. Um porta-aviões. Né? Ela vira um porta-aviões. Ela fica do tamanho de um porta-aviões. E isso é graças ao C-Virus que tem no C. um pão de telefones. Um pão de telefone chifras! Um pão de telefone chifras! E a Emma falou que é a dupla Xerno e Bill. Deve que é a Carla. É, exatamente. Eita! Invocação do mal agora. Ai! Vamos, run, 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 run. Achei engraçado a Carla falar, se toca, eu, hein? Me poupe, se poupe, nos poupe. Bora. Nossa, gente Lembra muito Eveline mesmo, né? Lembra demais Fabuloso, mano Meio assustador até O bagulho feio da porra Caraca Demônia Vamos, vamos E essas falas da Carla também Que ela fica Me lembra muito a Rachel, né? Do Revelations também Lembrando que o Revelations e... O Revelations, ele foi lançado no mesmo ano que o Seis, né? E a Capcom gosta de reaproveitar ideias, né? Então... Não! Run! Run, run, run! O VestBlack falou... Imagina se o Mutomc tem um fungo misturado com o C-Virus E algum gene ou DNA da plaga É, o C-Virus, ele começou a ser desenvolvido em 2001, né? Então, poderia ser sim Lembra bastante mesmo Nossa, muito feio, né? Porra! Porra! It's time for you to shut up, Carla O que é isso? You're nothing! You're nothing! Nossa, que coisa feia, né? Eita Então tá bom Você é nada Você é nada Ah, mano, que sacanagem Come back While dying on your flesh And suck the marrow from your bones I'm the real ender Me Vamos No Die, you fake You're nothing Die, you fake You're nothing I 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 muito feliz, muito emocionada, graças a Deus! Ah, que beleza! Gente, não esqueçam de conferir as promoções da Green Man Gaming, tá? Eles estão como nossos parceiros, eles estão com promoções de jogos da Capcom até o dia 12 de abril, então vai lá no site deles, já acessa lá, tem um monte de promoções de jogos da Capcom, então tem jogo por R$9,50, e lembrando que a pré-venda do Village também está com o melhor desconto do mercado, usando o cupom SPR21BR, todas as informações vão estar na descrição pra quem estiver vendo esse vídeo gravado, e pra quem estiver assistindo ao vivo, exclamação Capcom e exclamação Village pra pegar a pré-venda, tá bom? Gente, nossa, olha, demorou, mas a gente conseguiu, apesar de todos os pesares e os problemas, a gente conseguiu, e o próximo jogo da lista é o Resident Evil Revelations 1, depois o Revelations 2, e depois Resident Evil 7, tá bom? Então, conto com vocês pra continuação da maratona com esses três últimos jogos, e aí a gente, ó, a gente vai estar atinindo pro Resident Evil Village.